Eu vim agora ensinar como que a gente faz uma emenda de prolongamento aqui, ó, só que estilo rabo de rato aqui, ó, por isso que ela chama rabo de rato. Vou mostrar pra vocês na outra câmera aqui como é que a gente faz esse tipo de emenda. Pois é, galera, pra executar esse tipo de emenda aqui, tipo rabo de rato, né, com uma travazinha, com uma trava pra garantir aqui o torque, aqui ó, que nem deu esse aqui, a gente tem que fazer o seguinte procedimento. Vamos lá, dá uma olhada aqui comigo, ó. Aqui eu decapei aproximadamente aqui, ó, 2 centímetros, né, no cabinho flexível. Esse aqui são cabos de 1,5mm, esse aqui é o rígido e esse aqui é o flexível, perdão, não o flexível. Eu decapei 2 centímetros no rígido, tá bom? E aqui tá o flexível que eu decapei em média 4 centímetros, o dobro, pode decapar até o triplo, tá bom? Então, eu coloco a seguinte forma, eu vou entrelaçá-los, de forma que eles vão ficar 90 graus e os tapos um com o outro aqui, ó, eles tem que ficar em 90 graus mais ou menos, tá vendo? Então, dessa forma aqui, ó, eu vou entrelaçar o flexível no rígido, e o rígido tem que estar por cima nesse caso aqui. Então, a primeira volta que eu dou aqui, ó, é com ele para trás, ó, por trás. Então, ele trava aqui assim, ó, ele vem por trás, tá vendo? Ó, vou aproximar aqui pra vocês verem. Ele vem por trás aqui, e depois você puxa ele por trás do cabo flexível e volta pela frente, ó, aqui, ó. Você vai voltar com ele pela frente pra você finalizar a trava. Ó, então, aqui, ó, a gente já pode ver que ele já travou aqui, ó, no início ele já travou. Então, agora, é simples, é só a gente enrolar ele pra depois dar o acabamento. Deixa eu enrolar ele aqui, ó. Ó, então, aqui, ó, ficou aquela trava e automaticamente, né, ele ficou mais bem feito, certo? Ótimo, aqui, ó, esse finalzinho aqui, você pode pedir o auxílio de um alicate universal, pra você acabar de enrolar ele, né, pra dar um torque maior. Bem simples. No meu caso aqui, ó, não sobrou nenhuma ponta, mas se sobrar alguma ponta, você pode cortar também pra diminuir. Lembrando que não pode ficar muito longo. Agora, como é que fica parecido com o rabo de rato? Se você pega desse lado aqui, ó, pega mais ou menos na metade da conexão aqui, ó, e vai dobrar ela, de forma que ela vai parecer o rabinho de um rato aqui, ó, por isso tem esse nome, certo? Nunca que deixe essa ponta aqui pra dentro, né, da... pra dentro da parte isolada aqui, ó, então você faz essa emenda assim. Depois disso é só você apertar aqui, beleza? Você pode também estar soldando essa emenda desde que você saiba fazer solda, tá? E depois você passa fita isolante pra isolar sua conexão. Então tá aí, modelo estilo rabo de rato, legal? Esse é o tipo de conexão. Beleza, galera? Como eu falei aí sobre a questão da solda, já tem um vídeo aí falando se solda pode ou não pode. Quando pode, você pode conferir esse vídeo aqui com a gente também, tá? Mas se você sabe fazer uma solda, né, confia na sua solda, você pode soldar essa emenda também, estilo rabo de rato aqui. Lembrando que existem várias emendas, como eu já falei, prolongamento, derivação, e você pode fazer os outros tipos de emenda. Mas o que eu gosto mais é a emenda tipo rabo de rato aqui, pra caixinhas de passagem, né, que pra emendar cabom rígido com o flexível. Beleza? Agora sim, vamos falar do quadradinho do curso de eletricismo profissional. Logo abaixo vai aparecer. Você sabe, né, você que tá morrendo de vontade de fazer o curso da Engenhal, tem um certificado nosso, clica aqui, ó, e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também, você pode acessar o site engenhal.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Engenhal.com.br O Breno não quer me atrapalhar. Eu que sou o dono da empresa, eu que sei o site, mano. Engenhal.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço.